40% dos canês do IPTU ainda não foram pagos neste ano em Limeira. Dos R$ 78 milhões que devem ser arrecadados com o pagamento do imposto, a Prefeitura recebeu até agora quase R$ 27 milhões. O valor total do IPTU em 2012 está sendo dividido em parcelas, que começaram em abril e seguem até novembro. O contribuinte que deixar de pagar o imposto terá o nome incluído em dívida ativa a partir de 2013.